Olá amigos, a todos os inscritos aqui no canal, a você também que acompanha o nosso trabalho lá em www.autool.com.br Bom, como você já confere aí no título do vídeo, hoje a nossa conversa aqui é pra gente falar sobre o Honda City aqui na sua linha 2021 Mas você pode até se questionar, né, pô, mas pra que a gente fazer um vídeo sobre o City, um carro que já é tão conhecido, né, só teve uma mudança aí de ano modelo Mas eu acho bacana a gente resgatar um pouquinho a história aqui desse modelo, falar um pouquinho sobre ele, por quê? Agora em 2021 a gente vai ter o lançamento da nova geração do modelo aqui no Brasil, a sétima aí da longa linhagem do City Esse modelo que nasceu pra atender mercados emergentes, principalmente ali no sudeste asiático, chegou aqui ao mercado brasileiro em 2009 E desde então tem colecionando aí uma boa aceitação no mercado Claro que ele é destinado a um público muito particular, a um consumidor mais racional Mas certa forma o City tem muitos atributos positivos presentes aqui na geração atual Que também serão compartilhados aí pela sua próxima evolução completa, né Bom, vale a pena destacar, pra quem não é muito familiarizado aqui com o modelo O City tem uma excelente cabine, muito ampla, muito espaçosa e um rodar também bastante confortável, né Falando aqui da parte interna, vale a pena destacar que o City, ele compartilha aí a plataforma com o HR-V e o Fit Então a gente tem um habitáculo tão espaçoso quanto esses outros dois modelos É um carro bem interessante, também tem um porta-malas muito bom Com mais de 530 litros de capacidade, considerando a parte acima e abaixo do assoalho Então é um modelo inclusive pro uso familiar muito bom O espaço no banco traseiro é bastante singular aqui no caso do City Poucos modelos se equiparam a ele nesse aspecto E na próxima geração, pelo que a gente sabe aí do exterior A Honda vai preservar esses atributos aqui no modelo O City atual, assim como o Fit, ele conta apenas aqui com o motor 1.5 16 válvulas Esse motor aqui não tem nenhum atributo mais avançado em termos de eficiência Mas ainda é um motor bem competente Oferece aqui um desempenho condizente com a proposta do City Que não tem aí nenhum apelo esportivo E tem também médias de consumo aí bem competitivas ainda hoje A próxima geração aqui do modelo A gente já tem fortes rumores aí que sinalizam Que a Honda vai trazer um novo motor 1.5 aqui pro modelo Apesar de preservar o deslocamento A gente tá falando da mesma unidade que hoje está presente no Civic Touring e no HR-V Touring Porém, sem o turbo, né? Mas o novo City, ele vai preservar a injeção direta Então ele vai ser muito eficiente É uma melhora e bem interessante pro modelo Como a gente já apurou lá no site A tendência é que o Civic seja descontinuado aqui no Brasil Ele não tenha mais uma produção local Por conta de uma estratégia da Honda Pra adequar aí a sua gama De acordo com as demandas de cada mercado Então o City, ele deve se tornar um carro mais sofisticado Mais equipado Pra atender também os consumidores do sedã médio nacional Bom, em relação aqui ao City atual Eu acho que um ponto muito negativo aqui do modelo É que ele não traz os controles de tração e estabilidade Apesar do preço muito elevado Hoje é que a versão EXL que eu mostro pra vocês É tabelada em R$ 95 mil É um preço muito acima dos concorrentes Tudo bem que ele traz alguns recursos, né? Como revista unitário de couro Ar-condicionado automático digital Seis airbags Mas ele fica devendo a essa dupla importantíssima de segurança É até natural A gente entende que a Honda talvez não investiu mais aqui No modelo atual Tendo em vista a proximidade do lançamento da nova geração Então a marca aí vai centrar os seus esforços no desenvolvimento do novo City Perdão Mas de qualquer forma Hoje eu acho que se você gosta do modelo Vale muito mais a pena você aguardar a nova geração Por conta da evolução que ela vai trazer Então o City segue como uma excelente opção de sedã compacto Com apelo mais premium, né? A gente pode dizer assim Essa característica aqui do modelo Mas de fato hoje aqui na sua linha 2021 Ele não é muito interessante Principalmente por conta do custo-benefício, né? Ele em especial por ficar devendo esse importante recurso de segurança Que são os controles de extração e estabilidade E também alguns assistentes de condução, né? Por exemplo, um HB20S Na sua configuração topo de linha Diamond Plus Ele é em torno aí de 10 mil reais mais barato E conta aí, por exemplo, com um sistema de alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência E traz aí o motor 1.0 turbo, né? Mas de fato, quando a nova geração do City estrear O modelo vai se tornar muito mais interessante do ponto de vista comercial Bom, é isso aí, pessoal Esse foi mais um vídeo Trazendo aqui quase um teste de despedida A gente pode dizer assim Da atual geração do City E aguardando a estreia Então o lançamento da linha 2022 do modelo Que marca também a estreia da nova geração do modelo E claro que a gente vai abordar todos os detalhes Quando a renovação completa do modelo for lançada E só para finalizar também vale a pena destacar Que o novo City, além da configuração sedã Ele vai também ter a companhia aí do City hatch Então posicionando aí a Honda De uma maneira até mais competitiva No segmento de compactos aqui no Brasil E entrando no lugar do Fit nacional Bom, é isso aí, pessoal Espero que tenha ajudado aí Você a relembrar aí os detalhes do City Aqui agora aí na sua linha 2021 Espero também ter colaborado para você Para já antecipar alguns detalhes Sobre a nova geração do modelo E a gente se vê no próximo vídeo Muito obrigado, um grande abraço E até a próxima